Rapaz, essas duas facas juntas, elas somam aí quase 45 mil reais, brother. Passa dos 40 mil reais. Então, na moral, o kit tá muito insano. Aí, galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então, usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis. Acabou. E aí, galera, beleza? Aqui é o Luguin e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Seguinte, desde que eu comprei a minha Alp Gangner, que inclusive tem vídeo dela aí no canal, eu recomendo bastante vocês assistirem. Eu coloquei um objetivo aí que é ir atrás de uma Gangner melhor do que essa daqui, né? Que tem um float um pouco mais baixo. Então, atualmente, esse tem sido o meu objetivo. Logo depois desse vídeo aqui, eu também postei um vídeo aí onde eu mostrei as minhas novas Skins Souvenir aí no CSGO. Assinada por Pro Players Brasileiros. Então, um vídeo muito legal pra vocês também. E no vídeo de hoje, tô aqui no meu inventário porque eu vou mostrar pra vocês, meus amigos, não apenas uma skin, e sim duas novas Skins que eu adquiri aí pra minha coleção de itens no CSGO. Nos meus vídeos recentes, eu falei pra vocês que esse ano de 2020 ia ser muito insano porque eu voltei aí a dar uma atenção grande pros itens, né, de CSGO, pras Skins Raras. Principalmente por causa da nova operação que adicionou aí pra gente, né, essa nossa Kawad Lotus que eu tô usando aqui. Também a nossa querida Gangner e também a nossa querida Príncipe. Então, agora nós temos Skins mais interessantes, realmente, no mercado do CSGO. Inclusive, essas Skins aqui estão valorizando demais. A minha Wad Lotus já dobrou de preço. A minha Príncipe já dobrou de preço. E a minha Gangner, praticamente, já dobrou de preço também. Então, assim, Skins muito boas, realmente, que valeram a pena eu ter comprado. E tem vídeo de todas elas aí no canal pra vocês. Bom, eu sei que eu tô devendo um videão mostrando aqui todas as Skins do meu inventário. Mas, enquanto eu não faço isso, eu vou usando as Skins aí no Competitivo. Vocês podem ir vendo elas, beleza? Em breve, eu solto um videão aí mostrando item por item do meu inventário, falando do preço, falando até mesmo da valorização pra vocês, quanto esses itens aí têm valorizado, beleza? Bom, é o seguinte. No vídeo de hoje, eu vou mostrar uns itens que eu guardei dentro do meu cofre, galera. Eu tenho agora um cofre aqui, ó, que chama Caixa Secreta. E nessa Caixa Secreta, eu sempre vou deixar itens aí pra mostrar pra vocês realmente, tá ligado? Coisas secretas que eu não quero que vocês descubram. Vocês só vão descobrir ou aqui no vídeo ou lá no meu Instagram, galera, que eu sempre posto no Stories aí as novas Skins que eu pretendo adquirir. Inclusive, uma Skins que eu adquiri esses dias aí pra vocês, tá? Essa Bayonetta Freehand aqui, mano. Uma faca muito, muito, muito linda. E tá rolando sorteio dela aí no canal. Então, participem, beleza? Vale a pena. É uma faca aí de aproximadamente mil reais. Ah, no meu Twitter também tá rolando sorteio. Agora, se você for no meu Twitter, dá ainda tempo pra você participar. E eu vou soltar muito sorteio lá no meu Twitter. Então, me segue lá também que vale a pena. Bom, pessoal, então vamos falar de Skins de facas, tá bom? Eu vou revelar pra vocês daqui a pouco as facas que eu peguei e por que que eu peguei essas facas pro meu inventário. E vocês devem saber já que eu sou meio viciado, realmente, em facas Doppler, né? Skins Safira e Ruby. Eu tenho uma Karambit que eu peguei há muito, muito, muito tempo. Deve ter sido aí, provavelmente, uma das primeiras facas raras que eu peguei no canal. E foi essa Karambit Ruby aqui, galera. E eu peguei ela realmente já há alguns anos e até então continuo com essa skin no meu inventário. Porém, recentemente, eu comecei a perceber que essa skin, assim, não era tão rara. E é um detalhe mínimo nela, tá? Basicamente, é o cantinho da faca. E esse cantinho aqui determina se ela é boa ou não, né? Então, basicamente, quando a gente dá Inspect, essa daqui é o Backside. E quando a gente vira, essa daqui é o Playside da arma. E aí, acontece que a minha Karambit Ruby, ela tem esse cantinho aqui meio zoado. Meio não, né? Tá bem riscado. Mesmo o float dela sendo baixo, né? Que é 0.02. Esse cantinho aqui da faca tá bem zoado e bem riscado mesmo. Então, eu peguei, sei lá, um pouco de raiva dessa skin. Não raiva, mas, tipo assim, é uma skin que eu não quero mais pra um inventário porque eu fiquei realmente com vontade de conseguir uma que tenha o cantinho, assim, bem limpo. Eu vou mostrar pra vocês uma Karambit Ruby com o cantinho bem limpo pra vocês entenderem o que eu tô falando. Olha só, pessoal. Essa daqui é a Karambit de um amigo meu. O float 0.01, um pouco mais baixo que a minha. Por enquanto, a gente vir aqui pra ver o Playside. Olha a diferença aqui do corner, mano. Isso aqui é o que a galera chama aí de Clean Corner, né? Um canto bem limpo. E, mano, isso daqui faz toda a diferença no minha skin. A galera paga realmente mais isso aqui. Dá um overpay na skin, tá? E desde que eu percebi que tanto a minha Karambit Ruby quanto a minha Karambit Safira estavam aí com esse cantinho meio zoado, como vocês podem ver aqui, eu peguei meio que, sei lá, uma certa birra dessas duas Karambits. Eu decidi que era hora de passá-las pra frente, tá ligado? Essas que são aí as skins, sei lá, favoritas por bastante tempo que eu tenho, tá? Mas eu decidi que era hora de passar essas duas Karambits aqui pra frente pra eu poder ir atrás de uma Karambit com o canto perfeito, tá bom? Então, no momento, essas duas facas aqui no meu inventário, tanto a Karambit Safira quanto a Karambit Ruby, estão disponíveis pra troca. Eu tô procurando, obviamente, uma Karambit que seja mais limpa que a minha e aí eu posso dar um overpay pro cara. Essa é a minha ideia de início. Ao mesmo tempo que eu quero trocar as minhas Karambits, também foram adicionadas novas facas no CSGO recentemente, né? Várias facas novas, inclusive. Então, também por isso que eu não quero mais focar tanto aí nas Karambits, porque existem facas novas, galera. E vocês estão lembrados aí da Bayonetta, né? A faca que eu mostrei mais cedo. Basicamente, a Bayonetta, ela é uma faca mais básica. E aí existe também a Bayonetta M9, tá ligado? Que é como se fosse uma versão avançada da Bayonetta. Ela é mais bonita, ela é maior e ela também custa mais. Então, o que acontece? Foi lançada, basicamente, uma Karambit 2.0, galera. Assim como a gente tem o upgrade da Bayonetta, né? Que é a M9. Foi lançada recentemente no CSGO upgrade da Karambit, que é a Talon, tá ligado? A faca Talon. E até hoje, eu não peguei nenhuma faca Talon e vou explicar pra vocês o motivo. Bom, olha só, pessoal. Eu tô aqui num site onde eu consigo analisar aí a valorização do preço da Talon. No caso, eu abri a Talon Safira aqui pra vocês. E olha só que interessante. Quando essa faca aqui foi lançada, tava 3.500 dólares, tá? Bem cara já, realmente. Mais cara, inclusive, do que a Karambit Safira naquela época. Essa faca foi subindo de preço muito, muito, muito rápido. Chegou a 6.200 dólares. O que eu acho que ficou um pouco caro demais, talvez. Porque logo depois, ela caiu, caiu, caiu pra 5.000 dólares hoje. Então, uma faca que foi de 6.000 dólares pra 5.000. Resultado, não comprei porque eu achei que tava alto demais e o preço realmente acabou se ajustando e descendo um pouco, ficando bem mais próximo aí da faca M9. Eu não sabia direito porque que o preço tava caindo, tá ligado? E basicamente, galera, essas facas aqui, elas podem ter uma demanda, né? Uma procura diferente de acordo com o tempo. Como ela tinha sido lançada recentemente, ela subiu muito rápido, tava valorizando mais rápido do que essas facas mais antigas, tipo a Karambit, a M9. Porém, essa Talon Safira, né? Igual essa minha M9 Safira aqui, por exemplo, ela despencou o preço, velho. E eu não entendi por quê? Porque ela é uma faca muito parecida com a M9. Uma faca que só tá subindo essa M9 aqui, tá ligado? E basicamente, galera, são facas aí que são evoluções de uma faca menor, digamos assim, né? A M9 é uma evolução da Bayonetta e a Talon é uma evolução da Karambit. Mas aí veio a dúvida, por que que a Talon não tá valorizando igual essa M9 aqui tá valorizando? Que passou de 2.500 dólares de julho de 2019 pra 5.000 dólares hoje. Por que que não tá valorizando desse jeito? Comecei a me perguntar, tá ligado? E aí, sei lá, pessoal, realmente é uma dúvida que eu não sei responder, saca? Essa faca aí é muito, muito, muito bonita e eu achei ela muito legal, só que eu fiquei com medo de comprá-la e ela desvalorizar mais. Por isso que eu acabei esperando por um bom tempo. Mas chegou a hora de eu revelar pra vocês a minha primeira Talon, mano. Comprei sim uma Talon, tá ligado? Senão não estaria aí na thumbnail. Comprei sim uma Talon e espero que ela suba de preço e vou mostrar ela pra vocês agora, nesse exato momento. E assista até o final porque tem mais uma faca que eu comprei. Rapaz, essas duas facas juntas, elas somam aí quase 45 mil reais, brother. Passa dos 40 mil reais. Então, na moral, o kit tá muito insano e eu vou mostrar pra vocês. Deixa o likezão no vídeo e vem comigo. O CyberBat é um site confiável pra apostar em campeonatos de CSGO e com o link abaixo do vídeo você ganha o dobro no seu primeiro depósito. Beleza, pessoal. Eu já saí aqui, entrei no meu inventário e tirei a Talon de dentro da caixa secreta. Já equipei ela aqui, eu vou entrar no CT pra colocar a luvinha vermelha e eu vou mostrar pra vocês a minha Talon, mano, na moral. Vou puxar até uma Dragolor aqui, mano, porque esse kit aqui, galera, é o kit vermelho, tá ligado? É o famoso kit vermelho aí que vocês gostam de ver usando já há bastante tempo. E agora, a gente vai ter uma faca nova aí pro kit vermelho, meus amigos. Tá aqui, Talon Rubi, mano. Nossa. Olha, dá uma olhada nessa faca aqui, meu parceiro. Nossa, mano, isso aqui tá sensacional, velho. E dei aí uma observada na minha mais nova aquisição pro meu inventário. Galera, essa faca aí que tá valendo mais ou menos 20 mil reais, tá? É cerca aí de 5 mil dólares, então passa, na verdade, de 20 mil reais. E é uma faca sensacional, mano. Eu tenho essa luva aqui que ela é full head. Acho que combinou demais. Acho que ficou o kit do ano, tá ligado? Sensacional, velho. Às vezes, tá me dando vontade só de ficar olhando aqui essa faca paradinha aqui na base. E, galera, como nós temos aí agora essa talon rubi, agora a gente tem uma nova missão que é o seguinte. Temos que conseguir uma talon safira azul. No caso, eu tô inspecionando nessa faca aqui que ela é muito especial. Ela é do amigo meu, o Turbo. E, galera, essa faca aqui é nada mais, é da menos do que a talon safira mais cara do mundo. Eu não tô brincando com vocês. Essa daqui, ela é stash track e ela tem o melhor float do mundo. Vocês têm noção, velho? Essa daqui, no momento, tá sendo a minha faca dos sonhos. Eu já perguntei pra ele quanto que os caras ofereceram, ele já recebeu umas ofertas aí de uns chineses, de uns gringos. Mas essa daqui agora, no momento, tá sendo a minha faca dos sonhos. Galera, não precisa ser stash track e não precisa ter um float tão bom quanto essa porque ela realmente tem dois zeros depois do ponto. Isso aqui é muito raro, tá? 1.01 já é tão bonita quanto. E, mano, só pra você falar que eu não tô mentindo. Eu vou olhar o float certinho que eu vou mostrar pra vocês. É 0.0085. Olha só, galera, tô dando uma busca aqui só pra vocês verem. Caramba, galera, acabei de ver. foi dropada uma faca melhor do que ela, que é 0.001 aqui em stat track. No momento, então, essa faca que eu vou ser pra vocês, ela é a segunda melhor do mundo no valor stat track. É até interessante ter sido dropada uma acima dela porque isso daqui faz ela não ser mais a melhor do mundo. Ou seja, talvez eu até compre, mano. Não vai ser tão cara assim mais. Brincadeira, vai continuar sendo muito cara. Mas, pessoal, a gente fala dessa faca aqui num próximo vídeo, tá? Porque, realmente, essa faca que eu tô mostrando pra vocês, ela é caríssima. Ela pode valer duas, talvez até três, da minha talon rubi. Tô falando sério, velho. Essa faca aqui que vocês estão olhando na tela, ela é, tipo assim, nem metade do preço da talon rubi. É bizarro. Essa talon rubi não tem nem metade do preço da talon safira stat track, tá ligado? Tipo, é muito cara aquela ali, mano. O float dela é muito baixo. Bom, galera, antes de eu mostrar pra vocês a minha segunda nova faca, eu vou inspecionar uma arma aqui que acho que vocês também vão gostar. Essa arma aqui é uma Dragon Lord e eu tô pensando que essa daqui vai ser, talvez, a minha próxima Dragon Lord. Tô pensando em pegar ela, tá? Eu não tenho certeza, mas eu vou falar por que que eu tô tão louco pra pegar essa Alp Dragon Lord aqui pra vocês. E é o seguinte, é o float dela, mano. Olha esse float aqui, galera. Quem entende disso aqui vai olhar, vai bater a cara e vai falar, mano, isso aqui é raro. Isso aqui é o seguinte, galera. Essa Dragon Lord, ela tem um float que é 0.000, tá? São três zeros depois do ponto. A minha melhor Dragon Lord, ela já é super rara e ela tem um zero depois do ponto. Ela é 0.01. E vou fazer uma busca pra vocês aqui com todas as Dragon Lores do mundo pra mostrar pra vocês aí qual float dá melhor e por que que eu tô interessado aí nessa 0.000, tá ligado? Ó, galera, a melhor do mundo ela é 0.0000, são quatro zeros, velho. Isso aqui é muito caro, tá? É caríssimo. E basicamente, essa 0.000 que eu mostrei pra vocês, ela tá aqui no top 31 do mundo. Ou seja, a 31ª melhor Dragon Lord do mundo. E os caras pagam muito mais por isso. Chega a valer aí quase o dobro de uma Dragon Lord normal. Então, o que que você acha, mano? Será que uma próxima aquisição pro meu inventário poderia ser essa Dragon Lord aqui, igual a minha, porém com o float baixíssimo de 0.000? Eu tô pensando em ir atrás de uma dessa porque a Dragon Lord souvenir tá um pouco difícil. E bom, galera, já que mostrei pra vocês aí meus planos de skins futuras, agora, falta apenas eu mostrar pra vocês a segunda nova faca que eu peguei, galera. E vocês já viram aí pela thumb, né? É uma M9, sendo que eu já tenho uma M9 vermelha, né? Uma M9 Rubico Float Baixíssimo 0.01 e eu também tenho uma M9 Safia que float bem baixo também 0.35. Diferente das Carambites, a M9 não tem como vir muito riscada, tá ligado? Ela vem sim com alguns riscos aqui na parte de trás, tá ligado? Se o editor der um zoom aqui nos dentes, dá pra vocês verem também que tem um certo risco, tá ligado? Mas ambas as minhas M9s já estavam bem bonitas, não tinha nem necessidade de eu trocar nenhuma delas. Porém, apareceu uma oportunidade pra mim de pegar uma nova M9 e eu já tive também a M9 Esmeralda, galera. Já tive basicamente todas as M9s tirando a Black Pearl, que é uma que eu não tenho muito interesse. Então, peguei sim uma nova M9 e vou mostrar pra vocês agora qual que é e por que que eu peguei essa faca, tá bom? Ela tá aqui na caixa secreta, eu vou inspecionar e vou mostrar pra vocês a minha nova faquinha. Essa daqui que também custa 20 mil reais, mais ou menos. E é essa daqui, galera. Está na tela. Tcharam! Temos uma nova M9, galera. Não sei por que, mas eu tenho outra faca igual agora, velho. Outra faca igual que eu já tenho. Não fez o menor sentido. Pô, galera, eu sei que não fez o menor sentido, velho. Não fez o menor sentido eu pegar uma faca que eu já tenho, porém, tem sim um motivo, tá? Eu vou retirar ela aqui e olha só, a gente tem duas facas iguais uma do lado da outra. Porém, essa daqui tá menos desgastada que a minha. Ela tá com menos riscos, tá? E o float dela é bem próximo, 0.033. A outra é 0.035. Então, pelo float, não muda muito. Mas, deixa eu explicar pra vocês o motivo, né? Pelo qual eu peguei uma nova M9 Safira pro meu inventário. Pô, pessoal, como eu já falei em alguns vídeos aí, eu montei um inventário agora pro ano de 2020 só com itens raríssimos e que estão valorizando. E eu gostei bastante do gráfico de valorização aqui da M9 Safira, tá? Porque ela duplicou de preço durante os últimos 10 meses, mais ou menos. Ela foi de 2.500 dólares pra 5.000 dólares. Isso aqui é muito bom. Se ela continuar nessa velocidade, daqui um ano ela vai estar valendo 10.000 dólares. Como eu tinha mostrado pra vocês, a Talon Safira ela tá caindo o preço. Não sei porquê, não faz muito sentido. Porque a Talon Ruby continua subindo normalmente, galera. Vou mostrar o gráfico aqui em 5 segundos pra vocês. Olha só, galera. Vou mostrar pra vocês aqui rapidão. Quando lançada ela tava 2.700 dólares e hoje ela tá aí 4.000 dólares. Já tá valendo quase 5.000 dólares, tá, Talon Ruby? Então realmente eu não sei porquê que a Talon Safira caiu tanto o preço. A certeza que eu tenho é essa faca aqui, a M9 Safira vai continuar subindo muito o preço. E eu vou ficar com ela no meu inventário por um motivo. Quando aparecer algum maluco querendo trocar uma Talon Safira pela minha M9 Safira eu vou fazer essa troca e até lá eu não fico com medo da Talon Safira desvalorizar ou não. Então basicamente eu peguei essa M9 aqui primeiro porque ela é uma faca que não para de valorizar segundo porque eu peguei ela abaixo do valor do mercado numa negociação que eu fiz e terceiro porque se eu colocar alguns itenzinhos eu consigo trocar essa M9 Safira aqui numa Talon Safira que no momento é a faca que eu mais quero. Então galera o plano no momento é vamos jogando aqui com a nossa querida Talon Safira nossa nova aquisição aí pro nosso inventário tá ligado? É uma faca muito bonita combina muito bem aqui com a M4x4 Hall ela é praticamente como se fosse uma evolução da Carambite né? Ela tem uma animação muito da hora mano essa Talon tá ligado? Você pode ficar girando ela mano tipo as vezes quando você puxa ela gira eu não aprendi ainda como é que faz pra girar olha lá nossa eu sou um idiota olha lá agora ela ficou girando e aí também tem como ficar girando ela infinitamente eu acho mano acho que eu sou um retardado não sei fazer pô eu não sei direito ainda como é que faz galera eu acabei de pegar realmente essa Talon Rubi aqui pro meu inventário olha lá dá pra ela ficar girando infinitamente olha lá olha lá que coisa bonita ah fala sério mano nenhuma outra faca faz isso tá ligado brother você pega dá um killzão de adado puxa sua Talon Rubi e sai girando ela por aí pô sensacional galera então é isso essas são as minhas novas facas tá meu novo kit de facas aí totalizando mais de 40 mil reais vocês estão vendo que o inventário tá começando a crescer né mano e vai valorizando então o valor só vai subindo realmente e eu vou postar vários competitivos aí utilizando essa Talon Rubi então fiquem de olho aí nos próximos vídeos que a gente vai realmente está utilizando essa maravilha dessa faca e também em breve vou pegar aí uma Talon Safira pessoal já vou deixar avisado pra vocês tá minhas próximas skins são uma Gangner melhor do que a minha tá ela não precisa ser Factor New não tô ligando muito pra isso agora simplesmente tem que ser melhor do que a minha pode ser Filtess pode ser Minowire sei lá melhor do que a minha e depois aí uma Talon Safira pra combinar também bem legal aí com a Gangner beleza também tem uma luva que eu quero outra tem umas outras armas que eu quero pegar também souvenir então eu vou postando vídeo aí pra vocês no canal vão acompanhando não esquece de ativar o sininho pra você receber deixa um like aí nesse vídeo pra mim cara e continua assistindo aí os vídeos do canal beleza tamo junto demais e a gente se vê no próximo vídeo falou ativar tchau Legenda por Sônia Ruberti